Terça-feira, 23 de dezembro de 2014. Seja muito bem-vindo, está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja o que preparamos para esta edição. Caem as vagas temporárias de emprego em passo fundo nessa época do ano. Vai viajar? No estúdio a gente bate um papo com o Major da Brigada Militar de Passo Fundo sobre os cuidados que devemos ter para sair de casa tranquilo, sem tomar sustos. Há dois dias do Natal, vamos ensinar a fazer um prato bonito e saudável. E ainda, na nossa série de reportagens sobre o Natal, hoje você conhece o sentido do nascimento de Cristo para a religião islâmica. Então continue conosco, aqui você já sabe, tem mais conteúdo. Amanhã e na próxima quarta-feira, dia 31 de dezembro, os mercados de passo fundo vão ter horário de funcionamento estendido até as 8 horas da noite. No dia de Natal e no primeiro dia do ano, os mercados devem ficar fechados. A determinação é dos 5 Gêneros, Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Passo Fundo, de acordo com a convenção coletiva da categoria. E alguns serviços públicos de passo fundo também devem ter horários alterados nos próximos dias. Os Correios, por exemplo, informam que todas as agências vão funcionar até o meio-dia de amanhã e na véspera do ano novo. Nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, o atendimento volta ao normal. A Corsã vai atender ao público até o meio-dia da véspera de Natal e também do ano novo. Nos outros dias, haverá plantão. Já na Prefeitura de Passo Fundo e nos demais órgãos públicos, o atendimento amanhã e na véspera de ano novo vai ser das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, o ponto é facultativo em todas as repartições do Legislativo Municipal. Serviços essenciais como emergências, bombeiros e polícia vão funcionar em regime de plantão. As festas de final de ano movimentam a economia. É mais gente circulando em busca de presentes e lembranças. E mesmo com a queda de cerca de 80% na contratação das vagas temporárias, de acordo com a CDL de Passo Fundo, essa pode ser uma porta de entrada para a efetivação no mercado de trabalho. Elas são uma boa oportunidade para começar uma carreira e ingressar no mercado de trabalho. As famosas vagas temporárias sempre aparecem em épocas do ano com grandes festividades. E tem gente aproveitando. É o caso da Verônica, que está trabalhando como vendedora em uma loja de roupas e calçados. O que me levou é trabalhar para ser contratada futuramente. Eu acho que a gente busca novas chances, novas oportunidades sempre. O que muitas pessoas não sabem é que os trabalhadores com contrato temporário têm os mesmos direitos que quem está efetivado. A Lei 6.019 de 74, ela elenca alguns direitos que já foram ampliados após a Constituição de 88. Quer dizer, atualmente, os trabalhadores, na condição de temporários, eles têm os mesmos direitos do trabalhador, o qual eles substituem, que são os direitos que já estão elencados na CLT, como, por exemplo, o 13º, as férias. Só que aqui tem um detalhe. As férias não podem ser gozadas. Elas são indenizadas. Porque dificilmente o trabalhador temporário vai passar mais que um ano para ter direito ao gozo das férias. O contrato de trabalho temporário tem uma limitação de nove meses. E apesar de serem uma boa alternativa para quem está desempregado, este ano a Câmara dos Dirigentes Logistas de Passo Fundo registrou uma queda de 75% a 80% nas vagas temporárias. Uma série de fatores. Começamos lá pela Copa do Mundo, que foi mal gerida pelos administradores públicos. Depois nós tivemos no Rio Grande do Sul a falta de frio. Na sequência nós tivemos um ano político, onde também perdemos dois, três meses. Então, uma consequência, um somatório de fatores que acabaram impactando num ano não tão bom para o varejo. Mas acreditamos que o Natal será um ano bom, com um crescimento de 2% a 3%. Além de diminuir as vagas para a contratação, a dificuldade em conseguir preencher as vagas disponíveis tem deixado as empresas preocupadas. Nos últimos anos, cada vez a gente encontra mais dificuldade. Então, esse ano, por exemplo, nós abrimos mais vagas temporárias, porém a gente não conseguiu fazer o preenchimento das mesmas. Para os especialistas, três fatores explicam a ausência de pessoas para preencher as vagas. Porque o jovem, por alguns fatores, ele preferiu não preencher a vaga, não assumir na vaga. Uma delas é por ser uma vaga que tenha começo, meio e fim. Segundo motivo é por trabalhar em horários diferenciados, fim de semana, feriados, à noite. E outra por ser vendas. Porque, por incrível que pareça, o jovem está procurando trabalho na área administrativa e não em vendas. Quem aproveitou a chance, está se dando bem. O trabalho aqui na loja está sendo muito bom. Acho que é uma grande oportunidade da gente mostrar trabalho e também de ser efetivada futuramente. Então, eu acho que o que fica é o aprendizado que a gente tem aqui, a relação que a gente faz com as pessoas que aqui chegam, os clientes. A UPF está com inscrições abertas para MBAs e especializações. E pela primeira vez, a Universidade oferece cursos em urgências e emergências, morfologia humana, gestão de moda, cultura material, arqueologia, entre outros cursos. Se você ficou interessado, pode fazer inscrição pelo site upf.br barra pós. O prazo é até o dia 15 de março do ano que vem. Outras informações no 3316-8172 ou pelo e-mail que está aparecendo aí na tela. Bom, estamos em uma época de feriados e férias escolares. Muitas famílias viajam e fica a pergunta, como deixar a casa em segurança nessa época do ano? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Major Heriberto Rodrigues Branco, da Brigada Militar de Passo Fundo. Seja muito bem-vindo ao PFTV, Major. Bom dia, prazer é nosso. Por parte da Brigada, estamos aqui. Major, como eu disse agora há pouco, né? As pessoas saem de férias, agora é a época de férias escolares. E muitas vezes não tem aquele cuidado em deixar a casa sozinha, como a gente diz, né? Sim. Como é que está a situação em Passo Fundo? Isso acontece mesmo? Acontece. Essa época do ano, principalmente a partir de dezembro agora, que são a época de férias escolares, principalmente na segunda quinzena de dezembro até março, nós temos uma deba... assim, o pessoal vai muito pra praia, né? Ou não só pra praia, o pessoal vai viajar pra outros lugares, enfim, vão visitar parênteses distantes, né? Viagens dentro do país e viagens fora do país também. O que a gente sempre pede pro pessoal é que ele faça essa histeria, assim, de sair de férias, de querer simplesmente ir pra estrada, ele exige um minimozinho de planejamento, né? Então teria o antes, o durante, né? E o depois. O que seria o antes, Major? O antes seria o seguinte, que a pessoa se planeje no mínimo. Então, enquanto ela está agora, tipo ontem, hoje e amanhã, principalmente, que lá no trabalho mesmo, ela pega uma folhinha e ela vai escrevendo. Por exemplo, bom, eu vou de férias, então eu tenho que levar isso, tenho que levar aquilo. O que é que eu tenho que fazer? Bom, com o cachorro, com os animais, com a segurança da minha casa... O jornal, a revista. A revista, exatamente. Então, que ela se planeje, que ela escreva num papelzinho, assim, tipo um fluxograma de 10, 15 itens que ela tem que fazer antes dela ir viajar. Ah, veja se todas as portas estão fechadas, janelas trancadas, não tem nenhum vidro quebrado. A questão do gás, né, Major? A questão do gás ligado, ligar. Pedir pra vizinha, pra ela, daqui um pouco, colocar o carro dela, usar a garagem dela aquela semana, ou aqueles dias que ela estiver fora, que ela junte o jornal, que não deixe o jornal na frente de casa. Luz. Que acende a luz de noite, mas apague de dia. Hoje nós temos, praticamente todas as televisões hoje, elas têm timer pra tu poder desligar, ligar e desligar. Então, por exemplo, a pessoa pode ligar ela durante a novela, durante o jornal, enfim, né, de meio-dia, pá, 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 e desliga, liga e desliga. Então, são questões, assim, que ajudam na segurança. Parece que tem gente em casa daí. E funciona isso mesmo, Major? Funciona, com certeza absoluta. Todo o assaltante, primeiro, ele fica analisando, vê se realmente não tem ninguém em casa. Porque ele não quer entrar lá tendo alguém, é óbvio, né, porque essa pessoa pode pegar ele desprevenido, enfim, com uma faca ou mesmo com arma de fogo em casa e ele não quer entrar nesse confronto. Ele quer entrar lá e ficar tranquilo que não tem ninguém e aí ele faz o assalto normal, faz a limpa na casa, ele vai ter tempo, ele vai ter tudo isso. Então, essa precaução antes é muito importante. E vale até, penso eu, conversar com a vizinhança também de se ver alguma movimentação estranha e acionar a brigada, né, Major? Isso. É o que a gente chama de uma rede mútua, né? O comércio tem muito disso. O lojista, por exemplo, se às vezes ele é assaltado, ele já conta para todos os outros vizinhos, ó, chegou aqui na minha loja um cara mal encarado, assim, assim, ó, abre o olho aí que o cara está por aqui. Já descreve. O WhatsApp já ajuda hoje, né? Ele já descreve ali para os lojistas. E eu acho que os vizinhos são a mesma coisa, sabe? Tu tem que ter essa rede de solidariedade lá no bairro, no prédio, mas principalmente o vizinho de casa, né? Que ele converse com o vizinho, ó, tô indo para a praia, tu me dá uma olhada, quando que tu vai vir? Então eu vou voltar a tal dia. E tu vai quando? Vou voltar a tal dia. Então tá, tu cuida da minha casa agora, que depois quando tu fores viajar eu vou cuidar da tua. Isso é muito, é bem interessante isso. Major, existe um pensamento de que casa é pior, é mais complicado do que apartamento. Isso é real? Como é que é a questão de quem mora em apartamento? Pode relaxar, fechou a porta, foi embora e acabou? Ou tem que ter um pouco de preocupação? Não, ele tem que ter preocupação também, né? Até porque essas questões, muito tem a ver com a questão do condomínio. O tamanho do prédio, se tem zeladoria, se não tem, se tem vigilância, se não tem, se tem câmeras, se não tem. Nós tivemos ocasiões aí que o pessoal assaltou o prédio inteiro. Arrastão, como se diz. Arrastão, como se diz. Agora, óbvio que o apartamento ele é mais seguro. Por quê? Porque o apartamento tem uma entrada só, né? A janela, pelo fato de ficar para o lado de fora, então para tu poder adentrar no apartamento teria que ser pela porta. Aí daqui a pouco tu bota uma grade bem forte na porta, mesmo que ele adentre no condomínio, no prédio, ele não vai conseguir adentrar no teu apartamento. Então ele se torna mais seguro por isso. Mas a casa, com alguns poucos itens de segurança, você pode tornar a tua casa, assim, bem segura e em condições... Nunca dizer que ela não vai ser assaltada, mas que tu vai dificultar bastante a vida do assaltante, tu vai. E como é que estão as ocorrências em relação a esse assunto em Passo Fundo, Major? Assim, a nossa demanda hoje, no que se refere a furto e roubo, o que nos preocupa mais é a questão do veículo, do carro. Roubo de carro. Roubo de carro. Roubo e furto de carro. Até a gente teve uma reunião bem interessante, junto com a Polícia Civil, nós reunimos todos os oficiais do regimento, juntamente com os delegados de polícia, e nós estamos trabalhando nessa área para ver se a gente consegue diminuir isso. Lógico, as pessoas dizem, mas como é que os carros hoje, com toda a tecnologia que tem, mas existem mesmo. Por isso a questão do roubo, que é o assalto à mão armada, enfim, que a pessoa pega a pessoa no veículo ainda, chegando nele, ou com o vidro aberto na sinaleira, enfim, essas coisas. Mas acontece muito, porque tem bastante a questão da receptação, a venda de peças. Muitos veículos são usados hoje para fazer o contrabando, principalmente de cigarro do Paraguai, hoje que essa questão do contrabando de cigarro preocupa todos, todos que trabalham na área de segurança, que ele é um crime que está ocorrendo muito hoje no Brasil, não só no Estado do Rio Grande do Sul, mas em todo o país. E também a questão do sequestro e o resgate ali, para que ele devolve o teu veículo, mas daí ele pede um resgate em dinheiro. Tá certo, Major. Muito obrigado pelas explicações. A gente espera que hoje estamos aí, véspera de Natal, que seja uma semana tranquila e não tenho muitas ocorrências para a Brigada Militar. Com certeza. A Brigada Militar está com 80% de todos os seus esforços durante o horário comercial, que pega das 8 horas da manhã às 20, 30, 21 horas da noite, que a gente quer ver se... Até agora está muito bom, mas a nossa preocupação, a Operação Natal, que a gente chama a Operação do Papai Noel, ela está em pleno andamento, pleno rigor. Nós fechamos todos os nossos serviços administrativos e estamos focando realmente no horário comercial. E vai continuar na semana que vem, Major? Vai continuar na semana que vem. Nós só vamos, digamos assim, a gente só vai dar uma folguinha para todos os nossos efetivos, só depois do dia 2. Aí a gente volta lá com prioridade noturna, enfim, outras ocorrências. Mas até o dia 2, a prioridade nossa do regimento e da Brigada é no horário comercial. Tá bom, Major. Muito obrigado pelas explicações. A gente conversou então com o Major Heriberto Carlos Rodrigues Branco, da Brigada Militar de Passo Fundo. Muito obrigado, tá? Obrigado a vocês e um bom Natal a todos. Para o senhor também. Um ótimo virado de ano, tá? Depois do intervalo, que tal inovar na sede de Natal e Ano Novo com um prato saudável e bonito? Nós vamos mostrar a técnica do artesanato em frutas. E ainda, na segunda reportagem da série Cristo e as Religiões, veja o sentido do Natal para a religião islâmica. Os detalhes no próximo bloco. Legenda Adriana Zanotto